Muito boa tarde, Excelência, Sr. Presidente da República, muito boa tarde a todos. Excelência, nós somos os ativistas, ou os revus, e somos conhecidos de ser aqueles que só reclamam e não estão dispostos a dialogar. Hoje, no entanto, estamos aqui para dialogar, mas devo admitir que não tivemos consenso. Pediram, entre as coisas a destacar aqui, para falar da fome, a falta de água, luz, falta de emprego, incumprimento das promessas eleitorais, muitas coisas que já foram afloradas aqui e muito bem explicadas. No entanto, quanto à nossa fome, sendo que nós já vamos ao terceiro ano desde que Vossa Excelência ascendeu ao cargo em que está, que reconhecemos que é um cargo turbulento pela dimensão que ele carrega, sabemos, por causa da importância que se dá a este cargo também, que não deve faltar na mesa de Vossa Excelência comida. No entanto, a nossa primeira pergunta, no que toca à nossa fome, é se Vossa Excelência conhece onde estão as lavras, de onde sai a comida que todos os dias se faz à Vossa mesa. Pode parecer engraçada essa pergunta, ou sem muito sentido, mas saber a origem da comida que nos chega à mesa pode explicar um pouco melhor a questão da fome que nós enfrentamos, que não é só a fome de manter o estômago cheio, mas outras fomes que há quase 10 anos nos põem às ruas para reclamar. O segundo aspecto que trazemos aqui, Excelência, é um desafio, é um desafio que lançamos a todos nós, mas especialmente ao senhor presidente. Por que lançamos esse desafio? Ela assenta, ou porque assenta em três pilares fundamentais. O primeiro deles é aquilo que nós estamos a chamar de software desatualizado. Excelência, os partidos MPLA, UNITA e FNLA são anagramas que nos remetem à luta de libertação do povo angolano do colonialismo. No entanto, esta luta já foi alcançada há 45 anos atrás. Mas, até hoje, estes organismos, estes partidos, continuam a chamar-se, por exemplo, de Movimento Popular para a Libertação de Angola. É isso que estamos a chamar que é um software desatualizado a tentar resolver os problemas de agora, o que poderá ser sempre complicado e difícil. Por isso, a nosso entender, senhor presidente, não irá conseguir corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, por mais vontade que tenha, porque o MPLA já cumpriu o seu papel, assim como os outros também já cumpriram o seu papel e, a esta altura, já deviam estar a descansar. Por que nós levantamos isso? Leva-nos ao próximo problema, que é o crônico que nós enfrentamos, não só em Angola, mas em quase todos os países da África, que é o partidarismo. O partidarismo nos divide. O partidarismo parte do princípio de que existem nós e existem os outros. Eu apelo e nós apelamos para sermos mais patrióticos do que partidários. Por que? Eu falei que não tivemos consensos, porque na perspectiva da maioria de nós, dos que não estão aqui, os que estão aqui são traidores. E são traidores por quê? Excelência. O presidente anterior chamou-nos, por exemplo, de frustrados, arroaceros, confusionistas, durante a sua vigência. E eu, pessoalmente, estou aqui em Banza-Ranza, a coisa de quatro ou cinco anos não estaria pelas mesmas razões. E por que que isso acontece? Neste primeiro mandato de vossa excelência, tivemos um incidente que eu tenho que louvar por termos começado aqui com um minuto de silêncio dedicado ao Inocenso de Matos e ter ouvido pela primeira vez de vossa excelência uma explicação sobre o que ocorreu, afinal de contas o nosso presidente está informado, mas preocupa-me não ter ouvido o nosso presidente mencionar o nome Inocenso de Matos. Gostaria muito, assim, pelo menos a sua alma descansará mais em paz, porque perceberá que o mais alto mandatário da República sobe sobre ele e sobe também dos incidentes que se passaram com ele. O que nós vemos é que estes conflitos que já começaram há muito tempo estão a acabar por embrulhar a nossa e a minha geração em conflitos que começaram quando nós nem sequer ainda éramos em Brião. Obrigada, Banza. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo aspecto era exortar para que o Sr. Presidente nos conhecesse e nos conhecer não só como ativistas, mas conhecer todo esse mosaico que tem um milhão, mais de um milhão de quilômetros quadrados e vários povos, Sr. Presidente, conhecer quem são esses povos, como comem, como se vestem, como vivem, como trabalham, essas coisas todas e conhecernos em particular, porque o que nos move é a mesma preocupação que move o Executivo. Somos todos patriotas e queremos apenas um país melhor. Conheça-nos para que assim, quando estabelecer relações bilaterais, saberá sempre qual é a cota dessa bilateriedade que nos cabe. E como já temos pouco tempo no campo das soluções, eu gostaria de apresentar uma ciência que eu acabei de conhecer em 2018, que não é só uma ciência, é uma escritura e também um acelerador de aprendizagem que poderá ajudar-nos a resolver muitos dos problemas ligados à educação, desenvolvimento científico ou tecnológico, se eu tiver essa oportunidade. finalizando, Sr. Presidente, não nos chamem só para nos ouvir, mas também chamem-nos para traçar estratégias, especialmente aquelas que se traçam a portas fechadas. Não sei se o Sr. Presidente arriscaria isso. Muito obrigado. Bom, eu tenho muito gosto em comentar algumas das questões que eu acabo de levantar. Eu vou começar como começou. Quero saber se eu conheço as lavras de onde saem o pão que vai para a mesa. Quando digo pão, estou a dizer a mandioca, a batata doce, a fuba, para a mesa dos angolanos. Eu conheço. Eu acho que aí foi um bocado infeliz. Essa pergunta não é para fazer a mim. E não é para fazer a mim porque eu sou uma pessoa muito ligada ao campo. mas ligada de facto. A começar pelo facto de... Nós já falamos aqui, o jovem, creio que da FNLA, dizia que o meu pai era da FNLA e eu contei um bocado a história da vida da vida do meu pai, portanto, o meu pai foi preso, roubido, paduanda e começou a dizer-se desterrado para o Bié. Eu fui para o Bié com cinco anos de idade e fomos viver para um meio o mais rural possível. Porque o meu pai continuava a ser preso político, estava proibido de trabalhar para o Estado. Então, encontrou como emprego uma missão dos missionários canadianos, a missão da Shissamba. Ele foi trabalhar para a missão da Shissamba. A missão da Shissamba fica a sete quilômetros da vila a então Nova Sintra, hoje Catabola. Foi aí onde eu cresci, foi para lá com cinco anos de idade. Não há meio mais rural do que aquilo. Aqui muita gente do Bié que conhece. A minha instrução primária foi feita lá. E talvez por isso eu me tivesse mantido ligado à terra. Bom, para além de ser militar, o militar anda muito. Mas também já vamos chegar lá. Eu dedico uma agricultura. Eu produzo, se calhar, muitos dos bens que aparecem à sua mesa são produzidos por mim. Eu sou produtor de milho, feijão e outros bens. Antes de eu ser chefe de Estado a minha fazenda fica a cerca de 300 quilômetros de loanda à madrugada de sexta para sábado de 15 em 15 dias eu metia-me no carro às quatro da manhã ao volante e fazia os 300 quilômetros duas vezes por mês sem falhar não falhar uma única vez a essa hora, quatro da manhã de sexta para sábado vocês estavam todos na farra é ou não é? Vamos lá ser sinceros sexta para sábado vocês estavam todos na festa eu estava na estrada em direção à fazenda ao campo e regressava às vezes do mesmo dia às vezes no dia seguinte e sempre ao volante portanto só para dizer que escolheu a pessoa errada para perguntar se eu conheço de onde é que saem os alimentos no fim desafia-me a conhecer estes povos como se chama e esta terra de um milhão duzentos e quarenta e três mil e setecentos quilômetros quadrados para ser preciso eu conheço eu conheço a gente do cabina me considera cabina eu também me considero cabina até confundo as pessoas há pessoas que pensam que eu sou do cabina mas já sei há outros que pensam que eu sou do Mochico porque também vivi no Mochico convivi no Mochico fui muito bem recebido por aquele povo não tem razões do queixo com relação à cabina é a mesma coisa mas também cresci no Vieira também há quem pense que eu sou do Vieira quando eu digo eu sou natural do Lubito eu digo não, ele não é do Lubito é do Vieira aí muitos camaradas não vou citar nomes que cresceram estudaram comigo no Vieira uns estão no Empelá outros estão na Unita outros não têm partido portanto, só para dizer que eu não tenho tribo nem posso ter tribo porque eu sinto um bem em cabina sinto um bem no meio do povo tchoco sinto um bem no meio do povo umbundo sinto um bem no meio do povo quimbundo meu pai é quimbundo a minha mãe é umbundo portanto, não há quem conhece a Angola e conhece os povos da Angola melhor do que eu bom, está a pedir que o Empelá vai descansar mas nós ainda não estamos cansados primeiro é que nós não estamos cansados já temos fólogo para aguentar mais anos segundo só há uma entidade que pode nos mandar descansar são os eleitores se os eleitores algum dia entenderem de mandar descansar vamos descansar agora o grupo que representa não são os eleitores está preparado para substituir o Empelá sim, pode responder se quiser pode levantar pode responder a esta pergunta eu digo sim mas a minha colocação é no sentido figurado o descansar do Empelá é no sentido figurado mas me levantando um desafio se estava disposto a substituir sim o problema é que nós estamos num Estado Democrático de Direito que tem regras e as regras dizem que só tem que ser um partido político a ganhar eleições e portanto governar não é o cidadão acho que é Anza não é o seu nome Banza, Banza, Banza Banza, Banza Banza, Banza tem que ser um partido político que concorra às eleições prova que é melhor que o Empelá e então governa mas até chegar lá tem que treinar muito aplausos 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 Amém 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 O que é isso?